Um acidente bloqueou totalmente a BR-381 no final da manhã de hoje em Ipatinga. Dois carros bateram de frente, os motoristas ficaram presos às ferragens. A Rocinha, gente, é um dos pontos mais perigosos da BR-381 entre o Vale do Aço e Governador Valadares. O acidente foi no trecho da BR-381, saída de Ipatinga sentido a Governador Valadares. Dois carros bateram de frente. O impacto foi tão forte que os veículos ficaram completamente destruídos. Duas pessoas morreram. De acordo com o corpo de bombeiros, o condutor de um dos veículos se assustou ao tentar desviar de uma peça que havia se soltado de um veículo à frente. Ao tentar se desviar, o condutor perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo que seguia na direção contrária. Foi constatado que o veículo que seguia de Mantena sentido Ipatinga, esse veículo, informações da passageira que nós recolhemos com TCE e também fratura membro superior direito. Segundo informações da mesma, eles seguiam de Itabeirinha para Ipatinga. Um veículo que seguia à frente, ele soltou uma peça e o esposo dela, ao tentar desviar-se, veio escolidir contra um outro veículo que seguia no sentido contrário. Esse veículo seguia de Ipatinga para Belo Oriente. O condutor deste veículo, Afonso Pereira dos Santos, de 65 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista do outro automóvel, que estava sem identificação, também não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A passageira que estava no carro foi socorrida com traumatismo craniano ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. As vítimas estão aguardando a Polícia Rodoviária Federal. A perícia já está no local, liberando. A vítima consciente, orientada, foi entregue à equipe do SAMU, sendo essa mesma encaminhada para o pronto atendimento do Hospital Márcio Cunha. Por causa do acidente, a rodovia ficou completamente interditada. Um congestionamento se formou ao longo da pista. A perícia da Polícia Civil esteve no local e coletou evidências para avaliação técnica do acidente. A pessoa tem que estar dirigindo com atenção difusa. Nesse caso, mesmo sendo uma reta, ainda assim, a pista, o sinal no solo, avisa que era uma área proibida ultrapassagem. Então, cabe a cada condutor estar atentando para essas informações que temos nas placas, nas vias, para evitar tais tipos de acidentes, de acontecimentos, podendo salvar vidas.